MÚSICA O que é? Vamos lá, eu conheço, mas tudo bem, tenham calma, não se afode. Jack, O Watson, ah, obrigado. Cage. Tomy. Olá. Parece que nunca vai receber um carta. Essa é do Sargento. E pelo que eu vejo todo mundo vai receber o carta hoje. Aaaaa... Nelson? O rei 2, desligo. O rei 2, desligo. Duro, hein? É, recuo do que é o flanco. Estamos verificando o posto da companhia e vimos que estavam sendo liquidados. É melhor descansar um pouco. O S2 informou que há suplementos do outro lado das colinas. Eles querem tudo destruído. E pelo ar? Nem temos notícia. Tenho substituições pra você. Novatos? Recém-chegados. Como vai? Está mal. O médico acabou de vê-lo de novo. Aquela granada o deixou mesmo em pedaços. Tenha calma. Tenha calma. Vai passar. Sargento. Uma carta pro senhor. É melhor dizer pra descansar um pouco. Nós vamos sair de novo e leve algumas granadas. Certo. É da sua casa? Do meu irmão Caçula. Certo. Oi, Chip. Eu sei que demorei muito pra escrever. Mas ie simples, mas trabalhando e estudando, eu fico muito ocupado. Veja só. Vocês lutando aí na guerra, e eu lhe dizendo como minha vida civil. A mamãe tá boa. Te mando um beijo. Sente muita falta de você. Eu não quero parecer sentimental, mas eu também. Ei, você lembra do Charlie Thompson? Ele estava um ano na minha frente na escola. Ele ganhou uma medalha em algum lugar do Pacífico. Lembra que vocês costumavam expulsá-lo do clube porque ele era muito garoto? Agora há muitos deles na guerra. Eu acho que já me demorei demais, Chip. Eu vou lhe dizer uma coisa, mas por favor, não fique zangado. Eu não vou terminar o ginásio. Eu me alistei. Mamãe assinou os papéis, mas não a culpa, ela não queria. Eu consegui convencê-la. Garoto bobo. Mais notícias? Fala. Morfina, me dá essa morfina. Eu sei que você deve estar pensando agora, Chip, mas eu tinha que fazer. Por favor, eu tinha que compreender. Ei, faz muito tempo que você não me vê, hein? Pelo retrato não se pode ver, mas eu estou quase tão alto quanto você. Eu acho que eu vou ficar muito bem de uniforme, hein? Assim que eu souber onde você viu, eu escrevo para você dizendo o meu novo endereço. E, Chip, não se preocupe, ok? Eu vou ficar bem. Tome cuidado com você. Ah, e não termine essa guerra antes da gente moça chegar até aí, hein? Alô, Kirk, meu nome é Johnson. Esse aqui é Jim Hammel. Oi, Chip. Oi. Ele estava com medo que vocês terminassem a guerra antes que ele chegasse. Não há chance disso. A BC Filmes do Brasil apresenta Combate. Estrela do Rick Jason. E Fick Morrow. Sargento Saunders. Sim. Eu sou Johnson. Esse é Hammel. Recruta Jim Hammel, sargento. Vocês podem descansar. Vamos ficar aqui por enquanto. Sargento, nós vamos logo para o fronte. Você está no fronte.